Bom demais, hein? Aí, microfone sem fio, já a mesa instalada no carro de som, qualidade de som, aí DJ, carro de som de P1, ó, vou afastar mais aqui, vamos ver quantos caem, aí alemão, testando aí, aí, dá pro padre fazer a procissão, hein? Agora dá, hein? Eita, aí dá pro padre fazer uma procissão bonita aí, aí, o microfone chute sem fio, dá até pra cantar, viu, dançar e tudo, chora não, coleguinha, tá chegando aí agora, Valdir que soriano. É, não sou cachorro, não. Aí, gente, carro de som de P1, fazendo verdade, propaganda, carro de som, aí, ó, as torcições estão junto, bonito, qualidade, é isso aí, então tá aí, vai com o microfone chute sem fio, uma mesa, seis canais, propaganda é alma, matando em coração. E então, vamos sentar curb, uma qualidade, vai ajudar você. Fui, tchau. E aí